O que é a hipolordose lombar? O que é a hipolordose? De uma forma bem lenta, gradual e aprofundada no programa do Treino Foco Responde anterior Ele é a base para nós entendermos o que eu vou colocar hoje aqui de exercícios adequados ou inadequados para quem tem a hipolordose lombar Então vamos lá, vamos partir do pressuposto do meio da inicial que o indivíduo apresenta uma hipolordose lombar com perda do equilíbrio pélvico Então nós temos que ver a pélvica em equilíbrio pélvico Equilíbrio pélvico, pélvico está nessa posição Nessa posição eu tenho e apresento a curvatura de lordose lombar adequada, de um padrão normal, de uma variante normal da curvatura da lordose lombar E nessa posição nós temos que entender os grupos musculares Nessa situação reto abdominal se encontra, tende a se encontrar encurtado Então cabe aí o trabalho de alongamento e flexionamento para esse grupo muscular Vejam bem, tende a estar encurtado, retificando a lordose lombar e perdendo equilíbrio pélvico Então o reto abdominal é o primeiro grupo muscular que nós devemos nos ater Ele tende a estar encurtado Se nós analisarmos os flexores do quadril que tendem a rodar a pélvica no sentido contrário Como a pélvica está em reto aversão, esses grupos musculares tendem a estar alongados Os flexores do quadril, hipsoas, reto fibral, sartóide, tendem a estar alongados Então cabe exercícios abdominais para fortalecimento desses grupos musculares Que tendem a estar alongados devido a uma posição inadequada da pélvica Então, na face anterior do corpo nós começamos a identificar Que o reto abdominal tende a estar encurtado Enquanto que os flexores do quadril tendem a estar alongados e hipotônicos Já que eles cederam ao movimento de retroversão da pélvica Se nós pensarmos na face posterior e analisarmos o quadrado lombar e vetores da espinha dessa região A pélvica em retroversão pélvica, retroversão Esses músculos tendem a estar alongados Cabe aqui então um trabalho de fortalecimento desse grupo muscular Quadrado lombar e vetores da espinha Fortalecimento para reequilíbrio pélvico Se nós pensarmos também na retroversão pélvica Glúteo e principalmente isquitibiais, posteriores de coxa Tendem a estar encurtados Cabe aqui então um trabalho de flexionamento Para que esses músculos, se é verdade que eles estão encurtados Cedam e permitam a volta ao reequilíbrio pélvico Então se nós pensarmos na face agora posterior do corpo E principalmente especificamente da pélvica Nós temos aqui na retroversão uma tendência de alongamento Que o quadrado lombar e vetores da espinha Que deve ser fortalecido E temos uma tendência que nós temos que trabalhar Dos músculos que estão encurtados Principalmente isquitibiais que devem ser alongados Esses detalhes do equilíbrio pélvico Do ponto de vista sinesiológico É que nós temos que agora analisar Quais os exercícios então Para fazer alongamento no retornal Trabalho de flexionamento retornal Um trabalho forte de fortalecimento de flexores do quadril Pensando na parte anterior E também pensando na parte posterior O trabalho lá de fortalecimento de vetores da espinha Quadrado lombar e de alongamento Principalmente e especificamente de isquitibiais Ressalto para vocês que vários exercícios Nós já gravamos na sexta-feira No Trem Foco Análise de Exercícios Mas lá quando foi gravado esses exercícios O enfoque nosso era na análise do exercício em si E não na sua aplicação Numa questão de correção postural Hoje a ideia não é analisarmos o exercício em si E sim especificamente analisarmos A aplicação desse exercício Na correção postural Então o exercício que nós vamos agora Demonstrar para vocês rapidamente Se vocês quiserem detalhes sobre como executá-los Procurem nas postagens do Trem Foco Análise de Exercícios Vários deles já foram postados lá Os exercícios de alongamento Idem buscando no Trem Foco Flexibilidade Que vários exercícios que nós vamos mostrar agora aqui Foram analisados com maiores detalhes Nessas postagens Lembrando então que agora aqui É único e simplesmente mostrarmos os exercícios Que irão contribuir com a retomada do equilíbrio pélvico E com a correção da hipolornose lombar que eu acabei de demonstrar Vamos então analisar os exercícios Bom pessoal, faça anterior do corpo Retornal, a gente já viu que deve estar encurtado Então exercício de alongamento e flexionamento para retornal Do mais simples e do mais branco Há exercícios mais intensos O primeiro que vocês podem fazer é esse que eu vou demonstrar agora aqui Que é extremamente simples Não precisa de instrumento nenhum para executar Ficar em pé Joelho com uma leve flexão Um alinhamento no corpo Entrelaça os dedos Joga acima da cabeça E estende os braços acima Com isso vocês já estarão gerando Um trabalho de flexionamento e alongamento para o retornal Obviamente vai depender do nível de flexibilidade Esse é o ângulo muscular para cada um de vocês Então vejam bem Aqui eu já estou fazendo um trabalho de alongamento e flexionamento para a retornal Se eu quiser intensificar Eu vou inclinar meu corpo para trás Fazendo uma hiper extensão da turma vertebral Principalmente na face lombar Então eu inclino o corpo para trás Não tenho os braços acima da cabeça Serão inclinados para trás também Eu acentuo o trabalho de flexionamento do retornal Então eu entro na posição Porque na flexão Você tem os braços Nessa posição já tem o trabalho hétero Se você quiser intensificar Inclino para trás E teria um trabalho mais forte Se eu quiser intensificar mais ainda Com o mínimo de contração muscular Porque aqui ainda tem alguma dose de contração muscular Porque eu me encontro em pé Eu posso usar a bola E a partir dele Eu vou com os pés mais afastados Para dar uma base de equilíbrio Eu vou deitar sobre a bola Jogando os braços para trás Dessa forma vocês vão perceber também Inclusive o peitoral maior Tendo um trabalho de flexibilidade Mas vocês vão sentir certamente O reto adrenal fazendo um trabalho de alongamento e flexibilidade Onde eu jogo a bola na altura da lombar E região longo-toráxica Para que eu possa ter uma boa flexibilidade Jogando os braços para trás Com as mãos seguras Ou com as mãos soltas lateralmente Tem um bom trabalho de flexionamento Para o músculo reto adrenal Agora nós vamos ver Como fortalecer os flexões do quadril Com dois ou três exercícios específicos para isso Bom pessoal Flexões do quadril Então é um grupo muscular Que nós vamos dar ênfase de acionamento Durante alguns exercícios abdominais Que eu vou mostrar para vocês Então o primeiro Exercícios normais Joelho flexionado Os pés no sol Vocês podem travar os pés em algum objeto Para afirmar Se caso for necessário Cruzar por exemplo os antebraços A frente do tórax Com as mãos nos ombros E fazer uma flexão do quadril completo Ou seja, vir até em cima Voltar Descer Não só o movimento para a reta adrenal Aqui vale a ideia de flexão do quadril Então não só a flexão da cúmula vertebral Sobe completo Volta Toco o cotovelo na coxa Volta a descer Sobe completo Toco o cotovelo na coxa Volta a descer Então esse aqui seria um abdominal Não muito intenso ainda Mas que já aciona De uma forma Com foco maior Os flexões do quadril Vocês podem também aplicar aqui Um abdominal agora mais intenso Que seria Com o joelho estendido Fazendo exercício de calivete Posicionamento Dos membros superiores É o mesmo Vejam bem Com o joelho agora mantido estendido Esse exercício aciona Fortemente os flexões do quadril Com uma intensidade mais elevada Você pode também substituir Esse abdominal Pelo abdominal executado Nas barras paralelas O Jefferson vai colocar Ao lado aqui Para vocês verificarem Porque é mais comum Nas academias E tem uma boa substituição Então entre o abdominal Nas barras paralelas Com o abdominal canivete E fica a seu critério Qual utilizar E por último Eu vou demonstrar agora Aqui na barra Um exercício Bem mais intenso Se você tiver a condição De aplicar um exercício Bem mais intenso Para trabalhar as flexões Do quadril Você pode usar a barra Então aí depende Do nível de cada um A gente está tentando aqui No Trem Foco Responde Hoje Mostrar níveis diferentes De execução Então vejam bem Aqui o indivíduo vai segurar Vai suspender o corpo na barra E a partir de suspender o corpo na barra Ele vai executar a flexão do quadril Pode ser com o joelho fletido Como eu estou fazendo aqui Que já não é Não é intensidade maior Ele flexiona o quadril O joelho e volta Ou pode fazer a flexão do quadril Ou o joelho estendido Se torna bem mais intenso Que é isso que eu estou fazendo agora Volta controlando o movimento Sobe Devagar Volta controlando o movimento Para ter um trabalho bem eficiente E bem forte Dos flexores do quadril Esse já é o hormônio abdominal Que exige Um nível de força bem mais avançado Então vejam bem Nós analisamos três níveis De exercício abdominal Uma sugestão de barra paralela Com quatro níveis E os alongamentos também Para a face anterior Para o reto abdominal Agora nós temos que ver Os exercícios para a região posterior Bom Na face posterior do corpo Nós já mostramos Que temos que alongar Flexionar os escotibiais Então é um exercício Que nós já mostramos anteriormente Com alguns detalhezinhos técnicos Coloca o pé De uma determinada altura Ação só Pode ser um pouco mais elevado Que eu encontro agora aqui Um pouco mais baixo Mas principalmente Mantém o joelho estendido E em exercícios Que nós mostramos anteriormente Nós sugerimos que o pessoal Segurasse na ponta do pé E fizesse a torce de flexão Para incluir os escotibiais A ideia Os tríceps sural Os posteriores de perna A ideia agora aqui Não é incluir os posteriores de perna E sim os escotibiais Somente os posteriores de coxa Então mantém-se o joelho estendido Não precisa segurar Na extremidade da ponta do pé Vai com o tronco à frente Sobre o membro inferior No caso aqui O membro inferior direito Com o tronco à frente Mantendo o joelho sempre bem estendido Com isso eu vou dar uma ênfase De alongamento Flexionamento Na região de isquotibiais É um exercício bem interessante Porque eu posso graduar A minha aproximação Em relação ao membro inferior Aumentando a intensidade Do trabalho de flexionamento Ou me afastando E com isso diminuindo A intensidade do trabalho de flexionamento Então eu tenho total controle Sobre qual a intensidade Que eu quero dar nesse trabalho Faz no membro inferior de um lado Obviamente depois eu vou fazer No membro inferior do outro lado Então esse é um trabalho Que seria adequado Um trabalho bem simples De flexionamento para a posterior de coxa No intuito da correção Da hipolombose lombar Do músculo Que tende a estar encurtado E aí para trabalhar Quadrado lombar e retores da espinha Quadrado lombar e retores da espinha Uma variaçãozinha Que eu vou usar agora A pulha abaixo Onde eu já coloquei o estete Para me afastar um pouco mais do aparelho Já posicionei a polia No ponto mais baixo Vou segurar a barra Coloquei uma aquilagem leve Aqui apenas para demonstração Para vocês Vou manter nesse caso Do joelho estendido Alinhamento da curma vertebral Eu vou alterar esse alinhamento De flexão lombar Da curma vertebral Quem está fazendo isso É a carga que eu estou segurando aqui E eu vou fazer o esforço Para retomar esse posicionamento Da curma vertebral lombar Então vejam bem Flexão da curma vertebral lombar Extensão do lombar Flexão quem faz é a aquilagem E a extensão é o trabalho muscular T quadrado lombar E retores da espinha da região lombar Então vejam bem A execução Ela se restringe especificamente A movimentação lombar Onde a aquilagem faz mais uma vez A flexão E o meu esforço muscular faz o movimento de retorno à posição natural Então fase excêntrica do movimento Então fase excêntrica do movimento Fase concêntrica do movimento Fase excêntrica do movimento Fase concêntrica do movimento E dessa forma Eu estarei atingindo o quadrado lombar A retores da espinha da região lombar Principalmente Obviamente E com isso Fortalecendo o movimento muscular O que é necessário Na fase posterior do corpo Mas mais especificamente Da região lombar Então vejam bem Os exercícios que nós colocamos hoje aqui Nós não colocamos a dose de carga Isso é uma coisa que você vai ter que discutir Com o profissional da educação física Que orienta o seu treinamento Quanto tempo de flexionamento Para a reta ordinal Quantas séries de reflexões Para a quadrada lombar Especificamente Esse exercício Ele demanda um nível de consciência corporal bem grande Então a pessoa tem que ter um nível de consciência corporal Para conseguir executar Controlando bem o movimento Só na região lombar Da gluna vertebral O que para um iniciante Não é muito fácil Mas para alguém que já tem Uma experiência razoável Não se torna difícil Desde que tenha uma experiência razoável Então todos esses detalhes Têm que ser vistos Os exercícios A intensidade O volume A dose adequada Então isso Nós não temos condições De identificar Para cada indivíduo Porque a dose de carga Tem que ser individualizada Para cada indivíduo Então cabe aqui A nossa sugestão Do treino em foco Para que você procure O profissional de educação física Esteja na academia Que você treina E com ele Discutir essas orientações Que nós passamos Atrelando as nossas orientações Ao conhecimento Desse profissional Que está na academia E através do conjunto Dessas informações O trabalho ajustado Fazer o melhor trabalho possível Buscando Um ajuste Da sua hipolordose lombar Lembrando Que nós partimos De um pressuposto Que ela ocorreu Através de uma perda Do equilíbrio pélvico Então dessa forma Os exercícios sendo feitos Ao longo do tempo De uma forma adequada Com uma carga adequada Ao longo do treinamento Ao longo dos dias Das semanas Dos meses de treinamento Tendem A reequilibrar a pélvica E com isso Retomar O seu equilíbrio pélvico Desde que Essa perda Do equilíbrio pélvico Tenha ocorrido Em função De encurtamentos musculares E tem ocorrido Também com a associação De encurtamentos musculares Com hipo E hipertonia Lombar Ou seja Um desequilíbrio Do nível de força Entre os grupos musculares Que mantêm O equilíbrio pélvico Se foi esse O motivo Da causa Do desequilíbrio pélvico E da hipolordose lombar Através do exercício Que nós mostramos aqui Vocês terão Grande chance De retomar esse equilíbrio E corrigir O desvio postural Claro que isso é individual E tem que ser avaliado Como eu já comentei anteriormente Caso a caso Aqui nós passamos Questões genéricas Do treinamento Gerais do treinamento Para dar uma ideia Das linhas gerais De como deve ser conduzido O trabalho Para quem tem Uma hipolordose lombar Foi o caso Do treino em foco Responde hoje Espero que tenhamos Respondido A vários Dos nossos seguidores E Aguardamos também As colocações de vocês Para os próximos Treino em foco Responde Lembrando que nós Estamos recebendo Muitas perguntas É um número Bem expressivo Realmente perguntas E nós estamos Tentando Tentando Responder a todos Mas nem sempre é possível Em função Do número Realmente expressivo De perguntas Que nós estamos tendo Então nós estamos Tentando aglutinar As perguntas Que são próximas Que tem o mesmo tema E que nós venhamos A fazer Treino em foco Responde Dentro do mesmo tema E talvez até As respostas Lá no site No canal do Youtube No próprio perfil Meu e do Jefferson A gente tem que fazer Também Para algumas perguntas Que já remetem a outras Para que possa Potencializar o tempo Já que como eu disse Se trata de muitos questionamentos Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Se estão gostando A gente sempre pede Que compartilhem Essa informação Com outras pessoas Que venham ajudar Outras pessoas A ter um conhecimento Pelo menos básico Dessas questões posturais E aguardo vocês No próximo Treino em foco Responde Quarta-feira que vem Um grande abraço Até amanhã Bom pessoal Aqui nós já podemos ver Então o Jefferson Fazendo um exercício Que entre outros grupos musculares Adulso do latíssimo do dorso Como eu havia falado antes Se vocês observarem bem O movimento do ombro É o movimento de extensão Do ombro Contra a resistência Ofertada pelo cabo Então nós estamos usando Aqui a montana alta Lembrando sempre Que ele está fazendo Uma extensão